Povo de Deus, estamos na campanha dos 100 dias, hoje é o primeiro dia e a mensagem é Gênesis capítulo 22, onde Deus chama Abraão para prová-lo e Deus diz Abraão e Abraão diz Eis-me aqui, ele não sabia o que Deus queria dele, mas ele estava disposto para atender o chamado, essa campanha dos 100 dias é para provar você, para que você possa dizer Eis-me aqui, e neste primeiro dia, dia 1 da campanha dos 100 dias, a gente quer falar de sacrifício, é isso mesmo, sacrifício, Deus chama Abraão e diz olha, oferece ali o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, Deus sabia de tudo da vida de Abraão, sabia que era o único filho e sabia que ele amava muito, você sabe, nessa condição Abraão de forma nenhuma, queria ou alguém queria atender esse pedido, mas é assim que Deus trabalha, aquilo que você mais gosta, é aquilo que ele quer que você mostre para ele, se está disposto a sacrificar, e Abraão foi sacrificar seu filho no altar, então esta campanha dos 100 dias, ela tem um título de campanha dos 100 dias, Deus proverá, então, se você tem a fé de Abraão, se você é filho de Abraão, você tem esse mesmo espírito, essa campanha dos 100 dias, Deus proverá, é para você sacrificar ao Senhor, mas sacrificar aquilo que você tem de melhor, aprenda na palavra de Deus, Deus prova os seus filhos, e chama para sacrificar, para que cada um possa, mostrar a Deus, mostrar a Deus, mesmo ele sabendo, mas ele quer que você mostre, que está disposto a entregar no altar, e você sabe, Abraão só tinha o seu filho, porque foi Deus quem deu para ele, porque a mulher dele era estéreo, ele desejava ter um filho, e ele não tinha esse filho, então, nós aprendemos, o que Abraão tinha foi Deus que deu, o que você tem foi Deus que deu, na verdade, ninguém está dando nada para Deus, a gente só está entregando o que ele já tinha dado para a gente, pega a fé de Abraão, pega a fé dos filhos de Deus, boa tarde, Deus te abençoe, pega firme com Deus.